Tenho duas grandes amigas. A Eugênia, que tá caidinha pelo Guto. Por isso que eu gosto tanto de você. Consegue ver quem eu sou de verdade. E a Celeste, que vive sonhando com o Príncipe Encantado. Sempre que eu leio os romances, eu me imagino no lugar da mocinha. Que se apaixona e vive feliz pra sempre. Já eu, namoro com o Beto. E ele é crazy, louco por mim. Como é que é? Você tá terminando comigo? Dia 4. Vai começar a sua nova telenovela. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Tchau. Tchau.